a sua palavra, quando envolvemos a palavra, quando somos ousados para vivermos essa palavra, praticando-a e a observando em todos os nossos caminhos. Mas eu quero começar a perguntar algo importante a você. Eu disse que estaria aqui conversando com você, e eu queria lhe perguntar algo importante. Você faz falta, eita, medite um pouco nisso. Você faz falta, quando você se ausenta, você faz falta. As pessoas que vivem ao seu redor sentem falta de você, elas sentem saudade de você. São coisas importantes, simples e importantíssimas, que nós precisamos alinhar na nossa vida. Se você realmente tem visto as pessoas felizes em lhe ver, glória a Deus. Se você tem visto as pessoas com saudade ligando para você, eu não posso me ausentar muito de casa. Quando passa uma hora, duas horas, logo o telefone toca. Quem é? É Val, com saudade, perguntando aonde eu estou, se eu vou demorar, e pedindo algumas coisas, é claro. Traga isso, traga aquilo. Mas, eu percebo essa saudade, eu percebo, no convívio do lar, eu tenho percebido que não há esse problema na minha casa. Se existe esse problema na sua casa, nós estamos aqui para apresentar a solução. Nós estamos aqui diante de algo que realmente trouxe e traz solução para toda casa, para toda família. Eu sou um portador de boas novas e quero trazer soluções práticas e simples, como Deus é, como sua palavra é, para que, ao observarmos, vamos começar a desfrutar de mudança na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Já percebeu aqueles velhinhos que viveram por muitos anos e quando um dos cônjuges falecem, logo, logo, não demora muito, o outro também vai embora. Porque a falta foi tão grande, a falta, o carinho, a presença daquela pessoa era tão importante, que até mesmo a vida perdeu o sentido, o valor e ele quer partir. Ele quer estar junto, ele quer ver novamente. Mas se isso não tem acontecido na sua casa e se você tem percebido que as pessoas estão distantes umas das outras e que existem muitas coisas acontecendo que realmente têm separado e não tem mais esse sentimento sendo gerado no seu lar, na sua casa, percebemos que isso é um problema, entendemos que isso é um problema e que isso é um sofrimento, que ninguém quer viver assim porque todo mundo gosta de ser amado, todo mundo gosta de receber atenção e eu quero trazer algumas coisas simples que quando nós começamos a observar, as coisas tendem a mudar. Muitas vezes não estamos dando atenção às pessoas da nossa casa como devemos passamos muito tempo ocupados com tantos afazeres ocupados em tantas coisas, amamos tantas coisas que realmente nos isolam e isso vai gerar um problema consequentemente um problema vai ser gerado na casa e nós precisamos entender que esta não é a vontade de Deus Deus não quer certamente que carreguemos esse fardo na nossa vida mas que tenhamos o prazer de ver pessoas se interessando por nossa presença amando a nossa presença e se alegrando com a nossa presença sentindo saudades da nossa presença e às vezes as palavras elas são ásperas também vão separar, vão dividir e nós precisamos começar a corrigir aquilo que sai da nossa boca o tom da voz ele precisa realmente ser revisto e corrigido para que a gente não veja a família se espalhando mas ela comece a se juntar e todo mundo gosta de uma palavra boa de uma palavra graciosa a bíblia diz aqui no livro de provérbios no capítulo 22 no versículo 11 que a palavra ou que aquele que é grácio no falar ele terá por amigo o rei então aquilo que eu falo ou como eu falo com as pessoas é muito importante eu não posso querer ser amado sendo áspero todo o tempo então são coisas que eu preciso observar para que haja realmente aquilo que eu espero aquilo que realmente eu desejo ou que haja uma mudança a atenção que eu devo dar às pessoas ela deve ser algo muito particular muito presente na nossa vida pessoas que não dão atenção a outro no lar nós sabemos o problema já que as redes sociais estão causando na família a separação que isso tem feito chegar nos lares o dano que isso tem causado nas famílias e nós como cristãos praticantes da palavra de Deus que temos como entendimento a vontade de Deus no nosso coração não podemos permitir isso nós podemos fazer a diferença e num momento como esse de pandemia nós podemos aproveitar para criarmos o hábito de juntar a família de sentar na mesa como Tadeu e Rita ensinam muito nos SCs como a gente tem instrução da palavra de poder cultuar eu tenho orientado a igreja Verbo da Vida em Lagoa Seca os membros da igreja com relação a isso nas terças-feiras nós não estamos tendo o nosso culto online nas quintas-feiras e nos domingos sim nós estamos transmitindo uma palavra alimentando a vida espiritual dos irmãos na terça-feira eu tenho um aconselhado dos irmãos mesmo aqueles que não tinham o costume ou não sabem como fazer eu tenho orientado eles a juntar a família a ler o livro de provérbios a ler um capítulo pastor eu não sei como fazer ler um ler um livro ler um capítulo do livro de provérbios o livro do dia o capítulo do dia melhor dizendo faz uma oração simples pega na mão fica junto isso eu tenho me estimulado porque entendemos o valor o valor que isso tem aquilo que vai ser agregado aquilo que vai ser que vai chegar na família que vai banhar a família principalmente porque estamos nos envolvendo com a palavra de Deus e esse contato ele é muito importante as pessoas deixaram o contato e elas acabam se isolando e pela palavra nós sabemos que existe um mal nisso um mal muito grande provérbio 18 versículo 1 diz que aquele que se isola ele insurge-se ou ele vai contra a verdadeira sabedoria então isso não é sabedoria Deus quer que andemos em sabedoria a sabedoria ela vai fazer com que essa prática ao observarmos essa palavra nós vamos estar andando em sabedoria e vamos estar trazendo os benefícios dessa sabedoria para a nossa vida eu queria lhe fazer outra pergunta importante com relação ao seu cônjuge você tem você tem cuidado você tem se você tem atenção eu ia dizer preocupação com a alegria do seu cônjuge dela ou dele você tem interesse melhor falando de que o seu cônjuge seja feliz você já ousou perguntar isso a ele ou a ela eu tenho irmãos muito cuidado com relação a isso eu não quero carregar um casamento eu não quero trazer peso nem para minha vida nem para a vida da minha amada eu quero que ela seja feliz eu tenho interesse que ela seja feliz que a nossa família seja feliz então existem coisas que trazem tristeza dano e muitas vezes as pessoas não querem nem tocar no assunto porque quando se toca em algo que você está fazendo que está aborrecendo outro logo existe uma irritação e se evita até tocar no assunto não queremos nem tocar no assunto para não criar uma irritação no outro uma briga e se evita conversar e o problema é que vai carregar aquele peso aquele fardo porque não há um diálogo não há uma conversa não há não se interage com relação aos problemas da vida e como pastor diante de tantos casamentos que fizemos nós temos aconselhado os casais a dialogar a conversar a perguntar o que realmente é preciso ser feito o que realmente aborrece o outro você já teve essa ousadia de perguntar o que eu faço que te aborrece o que eu posso mudar para melhorar o nosso relacionamento eu vejo tantas irmãs com todo respeito as irmãs elas querendo resolver as coisas do seu jeito da sua forma na sua força e não é assim a bíblia já declara não é por força não é por violência é pelo meu espírito existe algo na nossa vida tão sagrado que realmente nós podemos estar carregando para o nosso lar que transforma que muda situações que é a nossa vida de oração e a palavra de Deus é confiar no Senhor a nossa causa quando existem situações que realmente se olha e não se vê mudança ou não se vê solução realmente precisamos entender que é a oração que deve estar incluída nesse momento nessa hora a oração realmente vai fazer toda a diferença e eu aconselho a você a viver esse estilo de vida de oração glória a Deus eu quero trazer algumas coisas importantes com relação a isso a palavra de Deus ela é poderosa e transformadora eu já vi por experiência própria você que carrega quadros que você olha assim de não tem mais jeito tem jeito tem solução porque Deus está conosco nós não estamos só nós não somos desamparados existe um favor divino da parte do Senhor na nossa vida que nos favorece que nos ampara que nos sustenta e que realmente nós podemos olhar para qualquer tipo de situação e entender que Deus pode mudar essa situação e que eu posso viver uma vida feliz e que eu posso viver uma vida cheia de harmonia no meu lar com muita alegria e com expectativa de que Deus dia após dia vai acrescentando e fazendo com que nós venhamos a desfrutar de muita paz de muita alegria de muita prosperidade no nosso lar mas você precisa se posicionar em Deus e deixar Deus à frente dessa situação comece a colocar primeira situação é colocar diante de Deus a causa aquilo que você está olhando e sabe que só Deus resolve você precisa confiar a ele em oração a sua causa e descansar em Deus que se cumpra em você o versículo de Filipenses capítulo 4 verso 6 que diz que nós devemos apresentar não devemos andar ansiosos por coisa alguma mas apresentar a Deus as nossas petições pela oração pela súplica com ações de graça e a paz de Deus que excede todo entendimento a paz de Deus que excede todo entendimento há de guardar nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus a igreja precisa entender o poder que há nessa palavra o poder que há em viver essas verdades porque eu já vi por experiência própria a mudança na vida de muitas pessoas e eu quero gerar essa esperança em seu coração que mediante a sua fé na palavra de Deus realmente a solução para qualquer situação que se levante contra a nossa vida mas o importante que Deus realmente deseja para a minha vida é que eu seja uma pessoa feliz que eu tenha um cônjuge a minha esposa seja feliz e que nós possamos desfrutar do dia a dia da família do lar em nome do Senhor Jesus amém então esse é o meu conselho é começar a apresentar sua situação ao Senhor a sua causa ao Senhor e que você possa meditar nestas duas situações que eu trouxe para que a gente pudesse meditar com relação a sentir falta da gente em casa e também se o nosso cônjuge é feliz amém então são duas palavras que realmente vai fazer toda a diferença na nossa vida no nosso lar na nossa família eu quero passar nesse momento agradecer a Deus por esse tempo juntamente com você da oportunidade que o Senhor nos concede nesse momento de poder estar no seu lar na sua família estamos em uma situação onde nós podemos fazer toda a diferença mediante o posicionamento que você está tendo nesse momento mediante a palavra de Deus amém tudo vai ser diferente eu creio no favor no amparo amém do Senhor do Senhor sobre nosso lar sobre nossa família e na continuidade de tudo aquilo que o Senhor nos confiou conto com a sua presença nos resgatando família conto com você também nos SCs que nós vamos dar continuidade assim que chegar a oportunidade novamente e eu acredito que vai ser de uma forma bem diferente onde a igreja vai se apegar com mais firmeza aquilo que o Senhor tem nos confiado amém então o meu muito obrigado ao pastor Tadeu ao ministério verbo da vida ao povo de Lagoa Seca por me dar oportunidade de poder estar banhando a sua vida com a palavra de Deus há uma saudade em meu coração com relação aos nossos cultos nós estamos sentindo muita falta do povo nós que temos aquele contato bem bem achegado bem humano de podermos estar junto compartilhando das bênçãos do Senhor mas cremos naquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer em nosso meio amém que Deus continue lhe abençoando guardando sua vida em nome do Senhor Jesus eu quero declarar a graça de Deus a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo na tua casa na tua vida na tua família em nome do Senhor Jesus que Deus lhe abençoe fiquem na paz do Senhor e meu muito obrigado que ensinamento precioso chegou a hora da gente compartilhar Marque Sede Verbo da Vida compartilhe esse vídeo para que muitos sejam alcançados assim como nós fomos até logo Tchau 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 Tchau